Cara, que bagulho bizarro, velho, na moral, mano, nem sei de onde esse carinha saiu, mas esse rosto dele, é essa cara que ele tá fazendo, se tu ver um boneco quadrado fazendo essa cara, mano, só corre, corre e guarde sua mãe, porque esse daqui é o famoso, olha, nem vou falar, nem vou falar, mas enfim, mano, hoje eu tô aqui no Roblox e vou tentar jogar alguns FPS, que seja meio no estilo de COD, aqui no Roblox, eu já falei Roblox 3 vezes, 4 vezes agora, beleza. Vocês recomendam bastante jogos, então eu vou dar uma olhada nos quais que vocês recomendaram e tentar não ir parar na Deep Web aqui do Roblox, porque é bizarro o bagulho, mas no geral eu tava afim de me divertir um pouco e fazer uma parada um pouco diferente, porque geralmente quando eu tô no Roblox eu gosto mais de gravar vídeo do Bad Business, né, mano, eu acho que é meu FPS favorito, cara, não sei, não sei dizer, é muito bom, cara, é muito bom o Bad Business, é muito bom. Eu já vou começar com ele, tá ligado, eu vou tentar jogar alguns, mas eu vou começar por esse daqui, que é um que eu conheço e eles atualizaram, acho que atualizaram essa semana aqui, vou tentar dar uma olhada nesses daqui também, como estão, e simplesmente procurar alguns aleatórios aqui também, e tentar não ter meu PC hackeado por algum jogo suspeito aqui, tá ligado, basicamente isso. Eu aprecio bastante o carinho que eles colocam nesse jogo, porque ele é muito detalhadinho, velho, tem vários bagulhos muito loucos, dá pra você criar os loadouts, colocar attachment diferente, dá pra você colocar camuflagem. A última vez que eu tinha jogado ele, eu liberei a Alp, bem daorinha, tinha liberado também a Butterfly, que é muito louco, velho. Mano, uma Butterfly bonitinha, que dá pra você ficar dando inspecting enquanto corre, cara, e... ai, 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 simplesmente muito bom, mano. Então vou ver a imitação dele aqui, cabulosa demais. Nossa, se eu matei ele... ah, tá, eu tirei a... eu tirei a HOD, pode escrever. Eu matei o carinha, só que não aparecia nada na tela, porque eu tinha tirado a HOD. Mas a parada mais satisfatória desse jogo é a movimentação, mano, você consegue simplesmente sair subindo e tudo, e não tem dano de queda, sabe? Então, é muito bom, velho. O jeito que o carinha se comporta quando bate em algum objeto é... é surreal, velho. Nossa, é muito gostoso isso daqui, velho. É, sempre que eu entro nesse jogo, eu fico impressionado, cara, e olha que eu já joguei bastante, hein? Nossa, é muito bom. Caraca, isso aqui do maluco, velho. Nossa, esse daqui é o Bad Business, joguinho muito bom cara, se for pra recomendar algum FPS no Roblox, eu recomendo esse daqui, tá, o próximo jogo vai ser o Riot Fall, eu tinha chegado a jogar ele um pouco outro dia, tô level 7, outro dia não, faz um tempo já, eu tinha confundido ele com outro jogo, aquele que é bem realista, e por um tempo pensei que eu tava jogando ele, só que não era ele, mas mesmo assim, é meio no estilo, saca, nem parece que é Roblox esse daqui, cara, esse daqui parece o mapa do MW3, mano, tá aparecendo o meu, ai caraca, tá aparecendo o meu controle, mano, desconectei meu controle, agora vai aparecer o do mouse, isso, é isso, eu não sei os comandos, comandos direito, nem sei onde que muda os comandos na real, eu aperto o Q, ele mira a arma, eu gosto quando troca de arma no Q, sabe, tá, agora acho que eu configurei de boa, isso, ai meu, o feeling do jogo é bem gostosinho, tem slide, não, tem slide, não, calma, tem slide, na real que eu desconfigurei tudo, meu, mano, namora ruim, namora ruim, sou muito burro, às vezes eu não tem como não, aí, acho que agora eu configurei direito, mapinha de noite, caramba, tá bonito mesmo, velho, barulho de kill engraçado pra cacete, pip, acho que dá pra mudar, né, e aí O que é isso? 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 Muito bom né. Vamos lá. Mano, eu não consigo jogar clicando pra mirar, sabe? Eu tenho que segurar pra mirar, senão não tem como. Isso tá bugando meu cérebro de um jeito absurdo, mano. O que eu faço? Sei lá, velho. Sei lá. Esse foi o Arsenal. Um joguinho bem gostoso de jogar, na real. Tá, o próximo jogo eu recolho o beta. Ele é pura cópia de COD, tá ligado? É o mais cópia de COD que tem aqui, eu acho. Ele já começa na High Rise do COD Mobile. É o COD Mobile que tem essa daqui, né? Advanced Warfare também tem. Nossa, esse daqui, as Snipers são apelona. Simplesmente apelona. Apelona e rosinha, né? Apelona e rosinha. Acho que não pode esquecer disso. O COD Mobile é tão rápido aqui que... Não dá nem tempo de pensar direito o que aconteceu. O COD Mobile é tão rápido. O COD Mobile é tão rápido. Tá, o próximo jogo vai. Tá, o próximo... O próximo jogo eu simplesmente spawnei aqui. O próximo jogo é o Caliber. Nem sei como vim parar aqui, mano. Eu simplesmente saí clicando no primeiro jogo que apareceu, tá ligado? Ele tem inspect nas armas. Coisa que em alguns cods você não vê, né? Então já é bastante coisa. Oh, nem ferrando. Nossa, essa butterfly tá lindona, cara. E eu simplesmente tô tentando mostrar as coisas e tô sendo comida. Mudei de arma no quê? Uma coisa que eu gosto pra cacete. Meu Deus, mano. Que isso, velho? Pelo visto os caras... Mano do céu, velho. Que isso? Um cérebro pra fora. Onde que... Onde que eu fui entrar, velho? Nossa... Nosso Deus, velho. Cara, eu entrei na Deep Web do Roblox, mano. Os bonequinhos todos sangrando, todos cheios de gore. Vamos ver o que tá acontecendo, velho. O que faz? Nossa... É o quê? É uma Ray Gun? É uma Ray Gun. É uma Ray Gun. A gameplay dele é bem gostosinha, né? Eu curti bastante. Só que me assustou um pouco, sabe? Só um pouquinho, assim. Não sabia que no Roblox tinha gore desse jeito. Tipo, de você arrancar a cabeça do cara fora, assim. Acho que é mais quando pega HS. Esse jogo é bizarro, velho. Não sei o que tem nele que tem. O clima tá terrível, assim. Mas é isso, mano. Joguei uns joguinhos no Roblox. Fiz um... Vim parar na... Na Deep Web aqui dos FPS. Nós geralmente diverso pra cacete, tá ligado? Então é isso que importa. Tchau, tchau.